Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no último vídeo eu gravei pra vocês a maquiagem de Natal e aí como estamos nesse clima meio, né, ano novo final do ano, né, das festas, finais de ano eu vim fazer pra vocês o maquiagem que eu vou usar no ano novo eu não tô com a roupa, eu até pensei em colocar a roupa que eu vou usar mas se você quer ver qual foi a roupa que eu usei no Natal ou do ano novo, você quer ver qual roupa eu vou usar no ano novo me segue lá no Instagram que eu sempre posto, vai aparecer aqui na tela eu sempre posto nos stories ou às vezes uma fotinho provavelmente eu vou postar uma fotinho se você não me segue no Instagram, você pode me seguir e ficar por dentro de tudo hoje eu tô aqui de branco pra gente fazer a maquiagem do ano novo como eu disse no último vídeo, eu não sou profissional de maquiagem então não adianta, tipo, ai, eu tô vindo aqui porque eu quero o dia que é profissional não, eu tô mostrando pra vocês a maquiagem que eu vou usar e aí vocês podem aderir se gostarem ou não e eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar também então vou dar dica, né, de maquiagem e tal se eu fizer alguma coisa errada, vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários que eu sempre leio tudo então bora lá o ano novo provavelmente eu vou passar na praia aqui do Rio de Janeiro então eu vou passar uma maquiagem muito pesada porque eu vou passar na praia e vai estar muito calor e eu não quero deixar aquela coisa pesada no último vídeo eu usei isso aqui falando que era corretivo esse negócio da Maybelline mas é uma base e eu não sabia eu comprei lá fora então pra mim era um corretivo só que maior, que ia durar mais tempo me iludi porque isso aqui é uma base ou seja, eu comprei uma base mas do mesmo jeito eu uso como corretivo então eu vou continuar usando como corretivo e é isso aí, é nóis então eu vou usar essa base no meu rosto como corretivo eu tô meio que em nada do sol e tal então eu vou meio que tirar, né, isso e tem um espelho aqui se eu tiver ficando pra baixo você tem que ver a bujinganga que eu fiz aqui pra botar esse espelho eu vou passar nas áreas dos Vs e tal que tem por aí, né passar meu nariz também tá vermelho e em cima das espinhas que já tá saindo se você comparar com o último vídeo o queixo também passo vocês podem deixar aqui embaixo sugestões pra eu fazer pros próximos vídeos aqui nos comentários agora eu vou vir com essa esponjinha aqui e eu vou espalhar um pouco do corretivo só avisar mesmo que aqui tá muito calor então tipo, se eu ficar com a pele oleosa tipo, derretendo e tal vocês já sabem o porquê, né tá, eu tô me prendendo no meu cabelo só pra não ficar atrapalhando de vocês verem, né agora eu vou passar esse pincelzinho pequeno por cima pra tirar um pouco dessa oleosidade que esse base barro corretivo como eu uso deixa então vai dar tipo uma espalhada a mais pra não deixar muito oleoso eu tô de brinco e eu sou alérgica brinco, né já viu? minha orelha fica vermelha mas eu amo brinco pena que eu sou super alérgica a qualquer tipo de brinco como eu falei que vai tá muito calor na praia provavelmente porque o Rio de Janeiro é calorento eu vou passar um pó eu não vou passar base porque base, minha pele já é oleosa ela deixa mais oleosa ainda e acaba com a minha vida, né vou suar que nem uma porca então eu vou usar esse pó aqui da Maybelline fit me vocês podem ver a diferença já vai tirando toda a oleosidade do meu rosto depois de passar o pó eu vou passar um contorno no meu rosto um contorno esse aqui da Wet n Wild que eu tenho que passar pouquinho porque eu sempre exagero eu peguei esse pincel aqui chambrado e vou espalhar esse contorno eu vou começar aqui por cima porque sempre começa por baixo e aqui em cima fica muito escuro porque tipo junta um com o outro, sabe aí eu vou passar nas partes que não precisa ficar tão escuro assim primeiro e depois eu passo nas que tem que ficar escuro não, eu tô só de brinco pra dar um charme, né porque nem precisa ainda mais que não se passa maquiagem com brinco aí eu vou deixar sempre esse pincel aqui pra dar uma passada assim pra não deixar tão oleoso que tá calor tô suando aqui tô suando agora eu vou vir com o blush meu blush quebrado que é da Fiscans Formula e vou passar no meu rosto usando um pincel fofinho e eu vou passar na maçã do rosto, né sempre cômoda na famosa exagerada que eu vou passar não sei quando acaba não sei parar não é que a maquiar vai de cada um, né cada um sabe se maquiar do seu jeito esse é o meu jeito agora eu vou vir com o iluminador da Evolution e com esse pincelzinho aqui que eu acho uma graça eu vou passar nas áreas de iluminar pra gente dar um charme é lá as blogueiras pra dançar super devagar eu vou lá na maior agressividade agora eu vou vir aqui com um lenço umedecido e vou retirar um pedaço desse... pior que nem tá, né nem ficou tão assim com pó na minha sobrancelha pronto agora eu vou fazer a parte dos olhos da sombra eu já preparei meus olhos com o corretivo e eu vou usar essa peleta aqui da Sephora eu praticamente estou usando as mesmas coisas do outro vídeo só que eu vou fazer um olho diferente eu vou pegar esse pincel de esfumar e vou usar o marronzinho claro que tá aqui ou nessa cor aqui eu vou dar uma passada no meu côncavo não sei se vocês querem que eu dê zoom vou passar assim no côncavo eu vou passar dos dois lados pra distribuir com essa cara aqui de bunda e vou esfumar agora mesmo pronto pinta aqui nos meus olhos agora eu vou pegar um iluminador cadê ele esse iluminador é aqui e vou passar aqui nas pálpebras e tal eu não sei se vou passar com o dedo porque por que não, né pra dar o brilho o tchan é o tchan passar aqui também no cantinho tá vendo? ilumina tudo vim com esse pincel aqui e vou tipo misturar um com o outro né tipo dar uma misturada agora eu vou vim com esse lápis aqui da Essence e vou fazer tipo um delineado no meu olho acho que eu exagerei não sei se exagerei não é pior que eu acho que deu certo só tipo ficou super gato né porque eu até amo mas acho que deu certo não precisando ficar tão perto eu vou passar aqui na linha d'água pegar um pouco desse pincel aqui que eu esfumei e vou passar aqui ó embaixo só só de leve vou passar um rímel esse aqui é o Great Lash da Maybelline vou passar meus olitos cara eu tô gostando essa maquiagem chega no dia eu não consigo fazer igual né vou ficar até ano novo com essa maquiagem nua então eu vim com esse aqui da Maybelline da Colossal todo mundo já conhece né da Colossal e vou passar por cima e no cheiro de cima e no meio de baixo pronto terminei a parte do olho daí já passei o rímel e tal e por fim eu não quero usar batom assim verdade verdadeira não quero usar batom vou passar esse Baby Lips ou é Baby Lips da Maybelline eu sei patrocinado pela Maybelline não é aquelas e rachá ai a arca passei Baby Lips pra deixar minha boquinha hidratada dicas de transação com a maior coisa e no caso assim como eu uso todos os santos dias da minha vida eu tô indo pro casamento tô indo com o cabelo solto pra sempre eu uso cabelo solto né então gente foi isso espero que vocês tenham gostado se você gostou não esqueça de clicar no gostei adição das favoritas aqui embaixo se inscreva no meu canal se você não é inscrita me segue lá nas redes sociais o meu Instagram vai estar passando por aqui na tela me seguindo lá você já vai estar me seguindo por tudo porque eu só vivo no Instagram é isso espero que vocês tenham gostado até os próximos vídeos tchau tchau beijo amores de vocês e aí eu vou pegar esse pincel aqui de opa gente eu adoro fazer vídeo ok ok ai meu dedo agora eu vou usar oh dá teu mão de cachorro em casa que me mordeu é pra pegar um pouquinho desse pincel que eu passo ah não é esse não BOLT que que é BOLT tá bom agora eu vou passar um rimante que acaba da bateria voltei que é não é eu para eu 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 Obrigado.